Todo domingo tem gente mudando de vida com o Trilegal Tchê. Comprar pra ganhar, né? Se não comprar, não ganha. Chegou a hora, eu nem esperava. Eu tinha certeza que eu ia acertar. E nesse domingo, o Trilegal Tchê Especial tem muito dinheiro pra mudar a sua vida. O Trilegal Tchê vai dar mais de 440 mil em dinheiro de uma só vez. Trilegal Tchê Especial. Mais de 440 mil em prêmios pra sua vida. Muito mais Trilegal. Tchê Especial.